Simplicidade e charme reunidos em um instrumento pequenino. O triângulo é um instrumento de percussão formado por uma vareta de ferro ou alumínio em forma de triângulo. Todo o seu corpo vibra com o impacto de uma baqueta, também de ferro, produzindo um som agudo, cristalino e penetrante. Para tocar, enquanto uma das mãos do músico maneja a baqueta, a outra segura o triângulo e alterna movimentos de mão fechada e aberta, obtendo variações. Sua estrutura metálica pode emitir diversos sons. E como não tem uma afinação pré-definida, o triângulo consegue se adequar a qualquer sonoridade. A origem do triângulo, como de diversos instrumentos percussivos, está ligada ao Oriente. Uma cultura que espalhou esses instrumentos pelo mundo foi a do Império Otomano, conhecido também como Império Turco. Aqui no Brasil, o triângulo chegou junto dos portugueses, também conhecido como Ferrinho, Quindim ou Tengo Lengo. O triângulo está presente em diversas manifestações culturais. Dos sons rurais ao forró pé de serra. E também nas orquestras. Ele é capaz, com apenas uma única nota, dar todo um contexto para a música. Por isso, exige muita concentração de quem o toca. Já imaginou deixar passar a hora certa? Sem mais delongas, com vocês, o solo de triângulo. Foi para a música. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto